Ilha Parque Residência. Entre oferta e qualidade, fique com os dois. Nova tabela com preços imperdíveis para o imóvel com a melhor localização de São Luís. Condições incríveis para o melhor condomínio clube. Apartamentos a partir de R$ 262 mil, financiado até 100% pelo Banco do Brasil. Mais um ano de condomínio grátis. Só o Ilha Parque é assim. Incomparável em qualidade, imbatível no preço. Consulte seu corretor. Saca...